Música Seja bem-vindo a mais uma edição do Jornal Municipal. Música Kelimane é uma das 100 cidades onde 70% da energia provém de fontes renováveis, tal como aponta o estudo da CDP. A Carbon Disclosure Project CDP divulgou recentemente um estudo que identificou Kelimane na lista das 100 cidades onde 70% da energia provém de fontes renováveis. O site oficial da CDP indica que Kelimane é a única cidade moçambicana que integra-se neste grupo restrito. Ao nível do mundo, registra-se uma diversificação de fontes de energia, sendo que 275 cidades estão a utilizar energia hidroelétrica, 189 geram eletricidade a partir do vento, 184 usam energia solar fotovoltaica, 164 utilizam a biomassa e 65 geotérmica. Regione Bombino, chefe da bancada da Frelimo, na Assembleia Municipal, acusa o município de estar a aplicar verbas para manutenção da via Kelimane e Lalane, no distrito de Nicuadala, fora da judição municipal. O chefe da bancada da Frelimo, na Assembleia Municipal de Kelimane, Regione Bombino, convocou a empresa para tecer duras críticas ao município de Kelimane. Regione Bombino acusa o presidente Manuel de Araújo de estar a construir estrada no troço Kelimane e Lalane, no distrito de Nicuadala. Reagindo aos pronunciamentos de Regione Bombino, Manuel de Araújo disse estar a prestar solidariedade aos utentes daquela via que se encontrava em péssimas condições. A estrada não é do chefe da bancada da Frelimo e a estrada não é do administrador de Nicuadala. A estrada é do povo de Kelimane e do povo de Nicuadala. Os residentes naquele bairro vieram pedir apoio. Se eles tivessem algum respeito na administração de Nicuadala, eles teriam ido pedir a Nicuadala. E aquela estrada quem usa são os munícipes de Kelimane, são minhas mães. A minha mãe tem machamba lá, a tua mãe deve ter machamba lá, a mãe dele deve ter machamba lá. Os munícipes de Kelimane estão a sofrer porque os carros não podem levá-los de manhã. Eu quero vos pedir amanhã de manhã, às cinco da manhã, para vocês fazerem esta ronda. Saírem de Namunho, darem a volta até aqui e irem até Amucelo para ver o sofrimento que as nossas mães passam todos os dias para ir a machamba. Vão a machamba como se fossem sacos. E a estrada para Ilalane estava em péssimas condições. Chamaram-me, disseram ao nosso filho, venha lá ver a nossa estrada. Eu saí daqui até Ilalane de carro. Levei três horas, que é uma parcela em que eu devia fazer em 15 minutos. Manuel de Araújo acrescenta que o seu papel é de servir o povo e enquanto presidente do município de Kelimane, tudo vai fazer para aliviar o sofrimento das populações. A ZAP Indivindo Moçambique recebeu na sua sede a visita do presidente do Conselho Municipal, Manuel de Araújo. Na ocasião, os gestores e veterinários explicaram as técnicas para a produção de embriões e reprodução de plenenses. O Edel de Kelimane visitou recentemente o laboratório da ZAP Indivindo Moçambique com o objetivo de se enterar dos processos que permitem o melhoramento genético e a produção de gado leiteiro. Naquela empresa, criada após a União de Empresas Indivindo Brasil e ZAP Agropecuária, com o objetivo de suprir a demanda por um aumento na produção de leite de Moçambique, os gestores, veterinários e engenheiros explicaram detalhadamente as técnicas usadas para a produção e reprodução de animais vigorosos, especificamente gado leiteiro. Para estar em sete dias, a gente tem uma reunião. Se protocolou-se as receptórias, os reuniões podem ser transferidos e se há algum incidente, como eu já vou explicar, eles são congelados ou se não é objetivo de fazer essa transferência, eles também são congelados. Então, deixa-me perceber, os óxidos saem das fêmeas? Sim, chamamos de lavadoras, eles são de ovos, os ovos, os ovos, os ovos vêm do Brasil. O SEMI. O SEMI. Ah, aqui você é criados em criões. Sim, criados em criões. Então, depois dessa criação, vamos fazer uma transferência, que é para poder se ter as nossas experiências, no final disso. Então, essas nossas plantas incubadoras, como são a chave de todo o trabalho, tem que ser cuidadas, dentro da dor, não há forma, para estabilizar essas mudanças de energia, há forma, que elas não podem participar, uma hora é só, já, se todo o trabalho foi igual. A ZAP In Vitro Mozambique produz embriões utilizando o SEMI sexado e convencional para formar a base genética dos animais e comercializa brinhezes de animais com alto potencial genético para suprir a produtividade leiteira em Moçambique. A ZAP In Vitro Mozambique